Música O mundo moleste eu vejo uma nuvem Menor que a mão de um homem Silêncio e respeito contidos no peito O momento chegou A planta iris no breu Mancha escuro no céu E coro celebra a Deus A nuvem se expande Agora já grande Que luz a vitória E anjos dão glória a Cristo Cantando o Santo Santo é o rio E quem bate é tarde Vem pra mostrar Vem restaurar Nossos filhos que tanto armou Vem pra mudar Vem transformar Este mundo que tanto percou Vem construir Vem redimir Terminar com o mal É só como se unir Ele vem Pra sempre Ele vem Pra sempre O som de um clarim Soma como um trovão Tremor que abre as tuvas no meu chão Eu tento conter a missão ao viver E anos que um dia perdi Abraço os saudosos e o meu milagrosa Os santos vestidos de luz Eu lembro ao da cruz O plano de salvação E é que em sua voz Tem louvor ao Cordeiro Que um dia Trouxe-lhe a graça E o menor E que hoje é tarde Vem pra mostrar Vem te destacar Aos seus filhos que tanto amou Vem pra mudar Vem transformar Vem transformar Esse mundo que tanto percou Vem 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 Terminar com o mal Mas o povo se unir Ele vem Pra sempre Eu nem sei Como descrever A visão de Deus Cristo olhar pra mim Colocar suas mãos Marcar sua mão Eu quero poder De sua voz Vem 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 Resgatar Aos seus filhos Que tanto amém Vem 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 Transformar Esse mundo Que um dia Criei Vem Vem Construir Vem Redimir Terminar Com o mal É o meu povo Vem E eu voltei pra sempre Eu voltei pra sempre